Cumprimentando todos e todos os colegas, nomeadamente a Sra. Alta Representante, essas qualificações de esquerda e direita levam-me aqui a estar colocado no centro-esquerda, suponho eu, pelo menos em termos geográficos. Também eu gostaria de cumprimentar a Sra. Alta Representante, ser muito rápido porque o tempo urge. Fica visto que o nosso interesse pela sua atividade e pela área que está à sua responsabilidade na União Europeia é enorme. Não precisa de convite para vir ao Parlamento Português, mas fica aqui visto o quanto é bem-vinda, o quanto é apreciada a sua vinda e o quanto esperamos que em breve volte cá numa segunda ronda para termos realmente tempo para falarmos das questões que nos ocupam. Terrorismo, segurança, tudo aquilo que hoje rodeia a Europa, atentados terroristas e a pergunta é se isso poderá contribuir para que a União Europeia se transforme numa fortaleza e ponha em causa, nomeadamente, o essencial de Schengen. Muito obrigado, Sr. Presidente.